Estou deslizada e fico presa a ti Vejo as passadas de escadas no chão São vidas e vidas que guardam sobre a ti Essa batida do meu coração Diz o que é que eu passo, sem o teu braço Falta mais sobre a dança, todas as coisas sei Vida em Másia, toda a ti Vida em Másia, vida aqui Vida em Másia, toda a mim Vida em Másia, até o fio Vida em Másia, toda a mim Música 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 E a sua capacidade, com o Mígdo Sônia. Com o Mígdo Sônia. Com o Mígdo Sônia.